Música Araraquara recebeu na tarde deste sábado a ilustre visita dos embaixadores do vôlei Marcelo Negrão, Maurício, Paulão e Carlão Integrantes da seleção brasileira campeã olímpica em Barcelona em 92 O quarteto veio à cidade com o objetivo de divulgar a modalidade entre os jovens e as crianças As escolinhas de vôlei da cidade participaram de cursos com os medalhistas olímpicos E ficaram eufóricas, principalmente com a presença de Marcelo Negrão